O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados e as senhoras deputadas que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que está aberto até o dia 11 de junho de 2018 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 5.189, barra 2018, do Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019, enviadas por via eletrônica. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.614, barra 2017, em primeiro turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade e inclusão de intérprete da língua brasileira de sinais libras em todos os eventos públicos oficiais do Estado. Autor, deputado Isauro Calais. Relator, deputado Cássio Soares. Passo a emitir o meu parecer nesse momento. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 4.614, barra 2017, de autoria do deputado Isauro Calais, que dispõe sobre a obrigatoriedade e inclusão de intérprete da língua brasileira de sinais libras em todos os eventos públicos oficiais do Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária, para que sobre ela emitissem parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 2, por ela apresentado. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D, do regimento interno. Em sua justificação, o autor ressalta a importância do projeto ao afirmar que o intérprete de Libras tem a função de ser o canal comunicativo entre os participantes com deficiência auditiva nos eventos, propiciando melhor compreensão do projeto apresentado. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbitos de natureza jurídico-constitucional a impedir a tramitação do projeto, pois o Estado está autorizado a legislar sobre a matéria, já que o inciso 14 do artigo 24 da Constituição da República inclui a proteção e a integração social das pessoas com deficiência entre aquelas relacionadas à legislação concorrente dos entes federados. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão, analisar tanto o projeto original como os substitutivos apresentados pelas comissões precedentes não criam despesas para o Estado. Salienta-se que a efetividade da norma que se pretende aprovar depende da exigência de se qualificar servidores na linguagem de sinais para o atendimento aos deficientes auditivos, a qual já está explícita na Lei nº 10.379, de 1991. No que diz respeito aos substitutivos apresentados pelas comissões anteriores, consideramos que ambos aprimoram o projeto original. No entanto, o substitutivo nº 2 tem uma redação mais adequada à técnica legislativa, razão pela qual acompanhamos o voto da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sendo assim, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.614, 2017, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este, ao parecer, nobres colegas, em discussão ao parecer... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Filipe Etier. Senhor presidente, eu fico alegre quando diz assim no projeto que põe libras nos eventos do Estado, não traz despesa para o Estado. Pode trazer alguma despesa? Pode, mas é uma despesa insignificante, que é contratar uma pessoa que saiba libras para fazer esse treinamento no Estado ou qualquer coisa. Num orçamento de 88 bilhões, isso se torna insignificante. Mas nós estamos vendo a panela de pressão, senhor presidente, eu quero registrar aqui a presença do padre Mauri, que é padre lá na comunidade de Betim, e que faz um grande trabalho, já foi vereador no município de Uberlândia, é um padre realmente que tem uma trajetória muito bonita e está aqui ao lado do Dom Valmoura e da nossa diocese daqui, fazendo um grande trabalho em comunidades importantes, comunidades carentes, e um padre que tem muito a ver com o idoso. Mas eu quero dizer sobre o problema, quando se fala assim, esse projeto não se acarreta a despesa para o Estado, realmente a despesa é ínfim e insignificante. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a panela de pressão está com a temperatura muito elevada. O governo do PT, nos últimos 14 anos, acabou de tirar a água do feijão. O feijão está grosso, duro e quase igual ao cimento. E esse feijão vai entupir a válvula da panela de pressão. A senhora sabe, esse economista aqui que vê lá na frente, o que acontece quando o feijão fica duro, igual um concreto, e entope a válvula da panela de pressão, a panela faz bem. E aí o rombo no teto da cozinha, nos armários, é um estrago, parece que tinha um atentado terrorista na cozinha da senhora, dona Maria. Mas isso é o que está acontecendo com as finanças públicas do país. Estou aqui na Comissão de Finanças e Orçamento. Uberlândia, virou com 308 milhões de déficit. Gastou a mãe que arrecada. Lógico, o Gilmar entregou com 470, o Adelma reduziu para 308. Pimentel, 11 bilhões o ano passado maquiado. Fala que é 11 bilhões. Sr. Temer, fala aqui, 160, 180 bilhões de déficit no ano passado. Esses três governos que eu citei da minha cidade, um do PP, outro do PT, outro do PMDB, porque, afinal, quem escolheu o Temer para aviso foi o Lula e a Dilma, não fui eu. Mas está lá, três partidos diferentes, três figuras diferentes, estão gastando a mais que arrecadam, meu caro colega. E hoje o PIB do Brasil consome dos tributos, 34% da riqueza do Brasil fica em tributos, de toda a riqueza criada no Brasil. Mas, para cobrir os 308 milhões de Uberlândia, para cobrir os 11 bilhões do Sr. Pimentel, para cobrir os 180 do Temer, mais 6% do PIB seriam necessários. Então, se consome hoje com os serviços públicos, 40% do PIB, o feijão está grudado já numa das válvulas de pressão da panela. Já está toda entupida e vai explodir em cima. Vai explodir. Porque com 40% de toda a riqueza ficando com o governo, para as estradas está esburacadas. Para os presídios, Pimentel é um homem mau, cortou 1.300 agentes penitenciários, o governo sabia disso. O que ele vai fazer? Subir o ICBS da gasolina? Para arrumar dinheiro, para pagar 1.300 agentes, ele gastou 11 bilhões a mais que arrecadou o ano passado. O que é o grande problema desse ano? Os 50 bilhões da folha de pagamento. Ativo, e os que estão em casa aposentados com 30 mil, 32, 16, 15, 2 mil, 3 mil, 5 mil, os milhares de funcionários eram aposentados em casa. O rombo é de 50 bilhões esse ano na folha de pagamento, num orçamento de 88. A panela de pressão está fervendo, a bomba vai ser grande demais, porque não tem como ir na sociedade buscar mais do que 40% do PIB. E os presídios, a comida é ruim, falta gente, não tem dinheiro para manutenção, onde vai arrumar com o Estado com 12 bilhões e 400 nesse ano de déficit. Já cresceu para 12, 400. Dinheiro para cuidar desses presídios. Não tem dinheiro nem para tampar o buraco das estradas, nem para honrar a farsa histórica com a educação num Estado com 4 mil escolas que se prometeu pagar PIS Nacional de Educação. E não vai pagar, Beatriz. Tapeação, Beatriz. Não paga com Pimentel, não paga com Anastasia, não paga com Ricardo Romeu Zema, não paga com Márcio Lacerda, não paga com ninguém. Porque se a senhora colocasse com aquela mulher do PSOL, o número é o mesmo para o Felipe, para o Lula ou para a Dilma. Um mais um é dois para os três, para o Ciro, para o Bolsonaro. Entendeu? Isso aí vai estourar. E nós não temos como fazer mais despesas. O povo não vai aceitar pagar 40% do PIB o presídio não funciona, as escolas têm uma baixa produtividade, o governo não resolve nada. A saúde, sabe o que o Sábio Sousa Cruz fez, João Leite? Pagou 90 milhões de convênios para os prefeitos dele e pegou o meu emenda parlamentar de 2015 de um mísero raio-x de 100 mil reais. Ele vai ver comigo isso, porque você vai ficar assim não. Se for na justiça, na polícia, onde é que for. De Rio para Naíba, cidade que o Reginaldo Lopes do PT é votado para a federal, que o prefeito até gosta dele lá, e cancelou o convênio, cancelou o recurso, cancelou, se mandou uma carta dizendo para o prefeito que o raio-x de 2015 não paga empenhado e conveniado está cancelado de 100 mil reais. Eita, conversado. Seu homem que você põe lá na secretaria está lá. Eu não sei se esse homem está sabotando o PT, porque mandou uma carta para o prefeito de um convênio que vence em dezembro de 2018, falando que o raio-x de 2015 empenhado e conveniado não vai ser pago. Eu quero saber se os seus 90 milhão que você vai dar para os seus prefeitos vai ser pago, porque isso é carta de polícia. Chega! O povo de Rio e de Paraíba precisa tirar raio-x. quando quebra a perna, que é o exame mais antigo que tem, sabe? Manda esse homem seu pagar isso aí. Manda uma carta para o prefeito dizendo que foi cancelado o convênio de 2015, sendo que está em vigor até dezembro esse convênio. O Marcantor não sabia disso, o Durval não sabia disso. Que governo é esse? Irresponsável. E a saúde está um rumbo de 7 bilhões até o final do ano empenhados e não pagos. E agora querem cancelar. E nada funciona. As estradas, a saúde, o presídio e 40% dos tributos são consumidos. A panela de pressão vai estourar e não vai sobrar nada, senhores desembargadores, senhores fiscais federais da Receita, senhores membros do STJ, ministros e altos funcionários, senhores altos funcionários do Congresso, senhores deputados estaduais, senhores deputados federais, senhores funcionários da Receita do Estado de Minas Gerais que levaram 30 ou 40 milhões esses dias, senhores donos da arma, senhores coronéis do bombeiro, senhores coronéis e generais do Exército da Marinha e brigadeiros da Aeronáutica, senhores donos do Estado, 40% da riqueza do povo está sendo apropriada para ter essa droga de Estado brasileiro funcionando. Vai explodir a panela de pressão, vai explodir, porque Deus me deu uma coisa que é ver lá na frente, nem os militares querem assumir o Brasil na forma que está. Entrega, chama os generais igual eu conversei com dois, fala apenas, nós vamos te entregar ao país. Não, de jeito nenhum, nós não queremos isso, João Leite, porque, o senhor sabe, na Argentina teve uma aventura da Guerra das Malvinas, o Exército tentou iludir o povo, assumiu o poder com a Guerra das Malvinas, sabe quanto ganha o general hoje na Argentina? Falei, não, uns 20 mil reais, não, 800 dólares. O Exército na Argentina, o povo quer ver o capeta, mas não quer ver o Exército, acabou com o Exército, as aventuras do Exército. Nós não vamos fazer aventura, nós garantimos a construção e a ordem, mas nós assumimos isso aí de jeito nenhum. isso é a voz da inteligentista do General Atta e do Coronel Atta, não vai ter golpe militar, porque eles não vão fazer aventura, porque eles não dão conta de resolver o tamanho do problema que esses 14 anos de responsabilidade financeira e fiscal de quem acha que um mais um é três com vontade política, enfiou um país rico e poderoso igual o Brasil. Povo que não faz conta, 50% do povo endividado, não se faz economia crescer com voo de galinha Lula, Dilma, Miriam Belchior, Fernando Pimentel, Temer, que pagou o FGTS, se faz país crescer com investimento, tem uma matéria em macroeconomia que é o princípio da demanda efetiva, que começa lá em Keynes, vai em Calés, só o investimento faz a economia crescer, consumo de família é voo de galinha, dá dinheiro para o povo comprar panela, carro, fogão, a economia faz assim e depois despenca, os Estados Unidos foi vítima disso com as subprimes tentando fazer a economia americana crescer até 2009 com consumo de família endividando o povo, quebrou a economia mais rica e mais poderosa do mundo, o Lula pega e fala é uma marolinha e faz a mesma coisa a partir de 2010, incompetente e imbecil, não sabe fazer o ó com o focinho e colocou nós nessa situação, ele escolhe esse Temer que é um paspário, que está aí um advogado que não tem nada a ver com isso e que está até tentando fazer alguma coisa e não consegue porque não tem prestígio, não tem apoio e o povo brasileiro ainda tem muita gente que quer que o Brasil funcione como o Silvio Sanz no dia de domingo, que os governantes se apresentem na tela Lombardi quem quer dinheiro Lombardi para concluir deputado senhor presidente a panela de pressão o feijão não pode virar concreto vai explodir não vai sobrar nada muito obrigado agradeço a discussão continuem discussão o parecer não havendo quem queira continuar a discutir encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado o parecer mensagem 319 barra 2017 em turno único que encaminha nos termos do parágrafo 1º do artigo 225 da lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 exposição de motivos da secretaria de fazenda relativa a concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor de fabricação e montagem de bicicletas de siderurgia produção de aços planos contribuinte signatário de protocolo de intenções que promova a produção de aços planos nas formas de bobinas e chapas e de fabricação ou comercialização de cosméticos e produtos de higiene pessoal autor governador Fernando da Mata Pimentel relator deputado Ulisses Gomes indaga o relator se está em condições de emitir o seu parecer sim senhor presidente com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes parecer para o único para o turno único da mensagem 319 de 2017 da comissão de fiscalização financeira e orçamentária de autoria do governador do estado a mensagem e epígrafas do presidente encaminha a exposição de motivos da secretaria de estado da fazenda relativa a concessão de regime especial de tributação para o contribuinte mineiro de seguintes setores econômicos fabricação e montagem de bicicletas siderúrgico de produção de aços planos nas formas de bobinas e chapas e fabricação e ou comercialização de cosméticos e produtos de higiene pessoal publicada no diário legislativo em 21 de 12 de 2017 foi a proposição encaminhada a esta comissão para receber parecer nos termos da decisão normativa da presidência número 18 e do artigo 103 do regimento interno em atendimento ao artigo 225 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 a mensagem do governador em exame encaminha exposições de motivos elaboradas pela secretaria de fazenda que justificam a concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro dos setores de fabricação e montagem de bicicletas siderúrgico de produção de aços planos nas formas de bobina e chapa e de fabricação e ou comercialização de cosméticos e produtos de higiene pessoal segunda mensagem a medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger os setores específicos da economia estadual sujeitos a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros estados relativamente ao imposto supramencionado e possibilitará condições de competitividade aos contribuintes mineiros efetivando sua migração para outras evitando sua migração para outras unidades da federação o referido artigo 225 faculta ao poder executivo adoção de medidas necessárias à proteção da economia do estado caso outra unidade da federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal não previstos em lei complementar ou convênio elaborado nos termos da legislação específica o parágrafo primeiro deste artigo determina que a secretaria de estado da fazenda envia a assembleia legislativa expediente contendo a exposição de motivos para a adoção desta medida com esse objetivo cabendo a esta casa nos termos dos dispostos do parágrafo segundo do referido artigo ratificar a medida adotada no prazo de 90 dias por meio de resolução ainda de acordo com o parágrafo sexto do mesmo dispositivo cabe a secretaria da fazenda o envio trimestral a assembleia de relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas se incidiram conforme a exposição de motivos o governo do estado de minas gerais com o apoio da assembleia legislativa e das entidades de classe dos diversos segmentos econômicos do estado vem evitando esforço para proteger a economia mineira contra os benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras unidades da nossa federação de acordo com o pacto federativo definido na constituição federal e com o sistema tributário vigente os benefícios fiscais da matéria do ICMS dependem para que sejam considerados legítimos de prévia aprovação do conselho nacional de política fazendária conforme dispõe o artigo 155 parágrafo segundo inciso 12 a linha g da constituição da república e a lei complementar número 24 de 7 de janeiro de 75 quando determinada unidade federativa concede unilateralmente benefício fiscal em matéria de ICMS sem aprovação do CONFAS os contribuintes lá situados passam a concorrer em melhores condições que os contribuintes localizados em outras unidades da federação provocando desequilíbrio na competitividade entre aquelas empresas e as localizadas nos estados que não oferecem benefícios neste caso relativamente ao setor industrial de fabricação de cosméticos e produtos de higiene pessoal bem como de comercialização dos produtos por intermédio de seus centros de distribuição a mensagem informa que foram concedidos benefícios fiscais às empresas localizadas nos seguintes estados Rio de Janeiro por meio da lei número 6.979 de 2015 em Pernambuco por meio da lei da lei número 11.675 em 99 e decretos 21.959 de 99 35.554 2010 e 45.085 2016 em Sergipe por meio da lei 3.140 de 1991 e do decreto 22.203 2003 também em Tocantins por meio das leis 1.383 e 1.790 e do decreto 2.845 também no estado do Espírito Santo por meio da lei aprovada e do decreto 1.090 de 25 do 10 de 2002 na sessão 5 do capítulo 1 do título 2 combinado com o artigo 185 do estado do Espírito Santo a mensagem informa também que essas concessões não estavam previstas no convênio do ICMS e ressalta a importância a importância e a urgência de se conceder regime especial para os contribuintes do referido setor que estiverem sendo prejudicados em sua competitividade impedidos de se instalar no nosso estado para esse setor a mensagem informa ainda que foram concedidos regimes especiais ao estabelecimento industrial e ao seu centro de distribuição bem como o estabelecimento atacadista que tem adquirido os produtos de estabelecimento industrial em Mineiro com substanciados sob a forma de crédito presumido do ICMS implicando os seguintes percentuais de recolhimento efetivo 1. 2% nas vendas internas e interestaduais destinadas a contribuintes de imposto 2. destinadas a não contribuintes do imposto a linha A 2% nas vendas interestaduais a linha B nas vendas internas dos produtos com conteúdo de importação igual ou inferior a 40% alíquota quando a alíquota for de 25% 8,8% no ano 2017 12,4% no ano 2018 e 13% a partir do ano de 2019 nas vendas internas dos produtos com conteúdo de importação igual ou inferior a 40% quando a alíquota for de 18% 5,6% no ano 2017 6% a partir de 2018 e nas vendas internas dos produtos contendo a importação superior a 40% quando a alíquota for de 25% 14,6% no ano 2017 18,8% no ano 2018 e 21% no ano 2019 nas vendas internas dos produtos com conteúdo de importação superior a 40% quando a alíquota for de 18% 10,4% no ano 2019 13,2% no ano 2018 e 14% a partir de 2019 a mensagem informa ainda por fim que para o referido setor foi concedido regime especial de tributação a contribuintes localizados nos municípios de Vespasiano Belo Horizonte Viçosa São Sebastião da Bela Vista e Pouso Alegre relativamente ao setor de fabricação de montagem de bicicleta a montagem a mensagem informa que a concessão será respaldada pelo artigo 32A inciso 9 que autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido do ICMS na forma no prazo e nas condições previstas em regulamento por meio do regime especial ao estabelecimento signatário do protocolo firmado com o Estado de modo que a carga tributária efetiva nas operações e saídas por eles promovidas resulte em no mínimo 3% exceto para estabelecimento correspondido na área correspondidos na área de atuação da Sudene que poderão ter carga tributária inferior a referida líquida assim o regime especial será precedido de assinatura de protocolo de intenções em que o contribuinte se comprometa a se instalar ou expandir a unidade de Minas Gerais em detrimento de outras unidades da federação que possam ter lhe oferecido os benefícios para esse setor a mensagem informa também que foi concedido o regime especial de tributação a empresa localizada no município de Lagoa da Prata relativamente ao setor siderúrgico de produção de aços planos nas formas de bobinas e chapas a concessão de benefício fiscal por meio de crédito presumido também está respaldada pelo artigo 32A inciso 9 a estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado de modo que a carga tributária efetiva não nas operações de saída por ele promovidas resulte em no mínimo 3% nas vendas de aços planos destinados a estabelecimento de contribuintos localizados no Estado do Rio de Janeiro Paraná ou Santa Catarina ou 4% nas vendas de aços planos destinados a estabelecimentos de contribuintes localizados no Estado de São Paulo para esse setor a mensagem informa ainda que foi concedido regime especial de tributação a contribuintes localizados no município de Ouro Preto Congonhas e Patinga concluindo pelo exposto somos pela aprovação dos regimes especiais de tributação aos setores de fabricação e montagem de bicicleta siderúrgico de produção de aços planos na forma de bobinas e chapas de fabricação e comercialização e também de cosméticos e de produtos de higiene pessoal por meio do projeto de resolução a seguir apresentado Muito obrigado deputado Ulisses Gomes sem discussão parecer Para discutir senhor presidente Para discutir deputado Ivair Nogueira Senhor presidente quanto ao projeto nós estamos aqui vamos discutir favoravelmente ao parecer do deputado Ulisses Gomes Eu queria só aproveitar a oportunidade senhor presidente devido a ausência aqui do meu companheiro de partido deputado Sábio Souza Cruz né por quem nós temos um respeito muito grande e pela ausência dele aqui eu queria só fazer uma solicitação ao deputado Felipe Atier né para que as pessoas não interpretem mal porque eu não posso conceber uma ideia que foi dita aqui que o deputado Sábio Souza Cruz teria liberado 90 milhões para suas bases mesmo porque até na própria bancada lá teve dificuldade até de liberar pequenas emendas lá então eu quero crer não duvidando da sua palavra o deputado Felipe Atier que nós temos aí maior respeito maior consideração sabemos que a Assembleia vai perder um grande deputado estadual mas Brasília e o Berlândia vai ganhar também um deputado federal que vai saber corresponder aos anseios daquela cidade e do nosso estado deputado Felipe Atier eu acho impossível o deputado Sábio Souza Cruz ter liberado essa quantia para as prefeituras da sua base se não for difícil para a gente não ter que recorrer a diário publicações e tudo como o senhor já ter um número aí em mente se V. Exª puder nos apresentar a relação da cidade com os respectivos valores que foram liberados até para me levar para uma defesa do deputado Sábio Souza Cruz eu creio que V. Exª deve estar equivocado pode ser 9 milhões 90 milhões eu acho que houve exagero da parte de V. Exª 9 milhões até acredito e acho até que quem ocupa o cargo de secretário ele tem às vezes o privilégio de estar indicando emendas pelo ONU de ocupar o cargo ali e tudo mais mas o valor que V. Exª colocou eu me sinto na obrigação pertencer ao PMDB de fazer uma defesa prévia e é lógico que não estou nem desacreditando a sua palavra não eu queria só que V. Exª pudesse trazer até para essa comissão a relação de prefeituras que é da base do deputado Sábio Souza Cruz com os respectivos valores até para ele poder fazer uma defesa ampla nesse sentido que eu fiz também essa questão de ordem Obrigado deputado Ivair pré-discutido deputado Felipe Etia No momento oportuno nós vamos discutir realmente o cancelamento do RAI-X de 100 mil empenhado e conveniado desde 2015 e não pago pela Secretaria de Saúde e aí nós vamos discutir se é 9, 90 ou 900 o dinheiro que ele está liberando porque o que eu não vou aceitar é que pague um convênio de 2017 ou 16 e largue um de 2015 para trás serviço público Secretaria de Saúde não é lugar de fazer campanha para deputados Secretaria de Saúde hoje é a maior bomba que existe no Brasil lá tem 7 bilhões de restos a pagar até o final do ano e não é mandar carta viu Luiz eu acho que o DG de Pimentel não precisa nem ser candidato o prefeito depois de vir 200 vezes o vereador que já perdeu eleição em 2016 o raio-x não chegou o vereador ficou como mentiroso perdeu a eleição já foi punido e depois chegar em 2018 esse raio-x ser cancelado esse raio-x mandar uma carta desse secretário de saúde que o Sá põe lá para o prefeito em época de eleição dizendo que por motivo de crise econômica foi cancelado o recurso sendo que o convênio está em vigor até dezembro de 2018 então na verdade isso aí é acabar eu não sei se o PMDB já está sabotando o PT já está explodindo o PT porque mandar uma carta dessa o atual secretário não precisava nem ter mandado tem convênio até 2018 vai cancelar só o de convênio venceu uma carta dizendo que está cancelada tem compra da carta vou lá no gabinete do Sá entregar para ele esse absurdo que o Durval não sabia que o Marcantone não sabia esse raio-x foi promessa do Adal Clebre e do Durval lá na sala em 2015 e até hoje não foi pago como foi os 500 mil do hospital do câncer de Uberana pago foi as duas promessas que fizeram para mim nesse mandato eu não aceito isso agora sobre o negócio tributário que nós estamos discutindo essa questão do regime fiscal eu sou favorável mas se nós não fizermos uma reforma tributária no Brasil a panela de pressão vai explodir a solução para o feijão não agarrar no bico da tampa e a panela voar e destruir a cozinha toda chamada Brasil é a reforma tributária esses cabelos já estão pintados por de tanto eu pensar nessa reforma tributária ela não sai por causa disso aí tem que dar regime especial enquanto nós no congresso e eu vou para esse congresso não sei se o povo vai querer que eu vou mas eu vou tentar para essa câmara federal enquanto nós não fizermos um fundo de compensação fiscais válidos por 10 anos com garantias constitucionais como é as transferências de CMS para fazer a compensação das perdas dos municípios dos estados e da união nos 10 primeiros anos de reforma tributária não se faz reforma tributária no Brasil porque o prefeito vira para o seu deputado federal e fala vou perder dinheiro o governador fala vou perder dinheiro o presidente fala e como é que nós vamos ficar aí é melhor deixar do jeito que está que todo mundo que está no seu governo os prefeitos que ano que vem estão já na mais da metade do seu mandato vão temer por perdas que vão ter que haver e aí não é uma compensação a reforma tributária é um assunto que eu escuto desde criancinha e eu já estou com os cabelos pintados e 40% do PIB chegou o feijão na panela de pressão vai virar concreto e a panela não vai sobrar nada vai ser uma bomba daquelas que a Al-Qaeda fabrica muito bem feita que não sobra que não sobra nada onde solta só falta ter prego no meio desse feijão tem gente que é irresponsável financeiramente que não sabe que o problema desse ônibus pegando fogo em Uberlândia dessas situações todas são a falta de dinheiro para tratar presídio para lidar com presos para pôr gente para trabalhar com presos não tem dinheiro em governo nem do PT nem do Anastasia nem do Romeu Zema nem do Bárcio Lacerda dinheiro não muda conforme a cor partidária isso aí pode sentar todos na mesa e nós vamos votar essas isenções porque esse sistema canibal de guerra fiscal entre os estados de irracionalidade no pior sistema tributário que existe nos sete continentes na história da humanidade desde os tempos filisteus não tem um pior sistema tributário no mundo do que o do Brasil mais injusto mais complicado 200 normas por hora com 3 físicos uma confusão isso destrói os produtores de riqueza aqueles que tem que pagar o salário dos promotores dos juízes dos auditores fiscais dos deputados dos professores dos bombeiros dos coronéis da polícia do exército da marinha da aeronáutica dos doutores das universidades federais e assim por diante isso destrói os produtores de riqueza e todas essas categorias não produzem nada cobram imposto dos produtores de riqueza um país que não tem um sistema tributário competitivo e justo vai lá lá em Blumenau faliu Oxford faliu Strauss família Ehring alemã vendeu o setor de cristais para Oxford aquela que fazia aqui as práticas da Maria naquelas caixas de madeira a Oxford comprou e agora está comprando a massa falida da Strauss vai lá no super nosso naquele supermercado que tem aí em Belo Horizonte então quer dizer que a Oxford vai recuperar Strauss e está comprando os cristais Ehring a fazedora de prato na caixa de madeira e o cristal Brumenau aí vai competir com a boêmia tcheca que está lá no super nosso empendurada de o estudo desse economista diz ao senhor que dois copos de cristais na mesma forma e na mesma beleza tchecos no super nosso custam um terço dos dois copos de cristais da mesma forma da mesma quantidade da Oxford que comprou a Ehring cristais em Brumenau e que vai assumir a massa falida da Strauss que era a maior fábrica de maior qualidade de cristais do Brasil que faliu um terço seis copos custam 149 reais dois copos da Oxford cristal de alta qualidade também custam 129 reais seis copos de cristais grande para vim 149 reais boêmia tcheca importada dois copos da nova dona da Ehring cristais e da Strauss cristais em Brumenau custam 129 reais como que essa Oxford vai dar certo no Brasil como vai competir com essa inundação de copos da Boêmia da antiga Tchecoslováquia para infiltrar como essas empresas vão fazer com esse sistema tributário não podemos destruir a Strauss não podemos destruir a Blumenau não podemos destruir as fábricas de vinho os calçados a indústria nacional os shoppings não podemos fechar a Ritz em Uberlândia que tem 70 anos do Belti no balcão que hoje está acamada e perto da morte aos 96 anos a família decidiu fechar a loja de 70 anos de roupas finas um padrão de elegância e vai fechar a outra do meu primo de 25 anos a Open no Uberlândia no Center Shop que a BR Mall quer cada vez mais dinheiro e aperta as empresas porque ela tem que prestar conta na bolsa os aluguéis vão ficando caros vão ficando difícil meu tio já está acamado doente aos 96 anos vai fechar de 70 e uma de 25 não não aguenta o custo da mão de obra especializada não aguenta o atendimento vocês não viram que a Centauro mandou dois terços funcionários dela embora Centauro de esporte essa loja do Fida só gosta de comprar aqui as tênis bonitas com as roupas marombadas bola mandou dois terços funcionários embora e pôs alto atendimento ninguém quer empregar ninguém porque tem que fazer reforma trabalhista tem que fazer reforma tributária aonde a panela de pressão vai parar vai sobrar nada só espero que alguém não vá lá e ainda ponha prego dentro porque aí meus senhores vai ficar imprevisível vota a favor dessa loucura desse sistema fiscal brasileiro porque nós temos que competir com Goiás competir com Rio de Janeiro com Bahia com Espírito Santo com São Paulo que assaca contra as indústrias de Minas oferecendo vantagens fiscais numa guerra insana do pior sistema tributário existente num planeta chamado terra do país Brasil muito obrigado muito obrigado deputado Felipe Etchê continua em discussão o parecer não havendo quem queira discutir mais encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer do deputado Ulisses Gomes a presidência passa a segunda fase da ordem do dia compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário antes disso quero aqui registrar e agradecer a presença também do vereador Felipe Cariello de Carmo do Rio Claro importante cidade do nosso sudoeste de Minas também do ex-vereador Lucas Cariello que se encontra aqui nessa casa legislativa requerimento número 10.893 barra 2018 em turno único de autoria do deputado Felipe Etchê requer seja encaminhada a Secretaria de Estado da Fazenda pedido de providências com vistas a que sejam envidados esforços para que se inclua o setor de combustíveis no portal nacional da substituição tributária do Conselho Nacional de Política Fazendária com o FAS e que se estabeleçam regras para a sua manutenção e atualização em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado justificativa de voto justificativa de voto senhor presidente pois não o Zé Afonso é muito esperto secretário de Fazenda do Estado a gasolina já tem 31% de impostos mas vocês lembram que a cobrança quando um posto de gasolina compra um milhão de lixo de gasolina ele já tem que pagar antes da gasolina sair lá da distribuidora o ICMS por substituição tributária que foi pago pela distribuidora na Petrobras como é que vai saber quanto é que está custando no posto de gasolina esse ICMS esse valor da gasolina para cobrar o ICMS por estimativa da secretaria de Fazenda através de uma tal de preço pauta dona Maria uma pesquisa do secretário de Fazenda com seus funcionários que vai nos postos de gasolina saber quanto é que está custando a gasolina para quanto for faturada da distribuidora para o posto já recolher o imposto antes da gasolina cair na estrada que é assim que funcionam os governos estaduais aí na substituição tributária tem que ter um preço arbitrado o Zé Afonso faz a pesquisa e fala não a gasolina está 5,30 aí a ANP faz a pesquisa e dá 5,10 ou seja eu cobrar 31% sobre 5,30 que ele estimou aumenta muito mais o ICMS do que eu cobrar sobre o preço médio verdadeiro de pesquisa que é 5,10 eu fiz um projeto de lei que está aí para acabar com esse rolo na secretaria de Fazenda porque aí a líquida da gasolina não é 31% é 34%, 35% com essa velha carinha do Zé Afonso na tentativa de botar dinheiro para dentro do Estado a todo custo para a panela de pressão não explodir antes da eleição então na verdade o que acontece esse requerimento aí já é outra ferrada no confasco que eu estou dando para parar esse rolo no Brasil botar a galinha ser vigiada pela raposa a secretaria que os fiscais recebem sobre arrecadação eles tem que botar para poder arrecadar dinheiro que é a função deles aí manda os fiscais ver quanto é que está o preço da gasolina em Minas Gerais fala não está é 5,30 porque 31% sobre 5,30 é maior do que a verdadeira 5,10 não tem transparência nessa pesquisa não tem transparência nesse preço pauta isso é uma vergonha essa pesquisa ninguém sabe onde é feita está aparecendo essas pesquisas aí que aquele homem fazia para o PT e vendia aí o pesquisador que tem aí que está envolvido com o Pimentel e tudo mais pesquisa feita aonde você está entendendo? então na verdade é outra já fiz um broadley contra isso que eu fiz um debate aqui na comissão sobre esse problema sou presidente da comissão de defesa do consumidor do contribuinte e saímos com várias medidas contra essa fraude do preço pauta feita pelos governantes para aumentar ainda mais a arrecadação do CMS em cima dos 31% da gasolina fazendo a pesquisa errada e subindo o preço médio enquanto a gasolina está 4,50 no posto a secretaria fala que é 4,80 e toca 31% sobre 4,80 e cobra antecipada e a hora que o cara vende na bomba está 4,30 mais imposto sobre os senhores que levou aí um feijão a entrar na panela de pressão e quase explodiu o Brasil então o projeto está aqui é o 5.194 de 2018 para acabar com essa farra porque esse deputado tem solução para as coisas legislativas está aqui tem que ter transparência no preço pauta chega desses engravatados da secretaria de fazenda são sócios da receita fazer pesquisa e não mostrar onde é que arrumou a 4,80 sendo que a ANP faz está 4,50 a média de minas gerais do preço e sobe a arrecadação do Estado sem aumentar a alíquota passando por cima da Assembleia em cima da substituição tributária é isso que está acontecendo e esse economista aqui não vai deixar isso e esse requerimento é para ir em cima do CONFAS porque eu não tenho poder para ir em cima do CONFAS hoje mas amanhã no Congresso talvez eu tenha e aí eu vou em cima disso aí porque nós temos que fazer uma reforma tributária vamos quebrar o pau porque esse país não pode ficar com 40% do PIB sendo consumido pela máquina pública e não funcionar o povo não aguenta isso isso é a sociedade dos burros isso é a sociedade dos loucos isso é um país ingovernável dessa forma um país de privilégios de malandros que nós não podemos aceitar isso que estão à frente do serviço público porque isso aí é olhar o meu umbigo é olhar eu e essa sociedade vai explodir e quando explodir vai explodir em cima de nós mesmos nós que estamos no comando dela mas ela pode até explodir mas eu vou botar a boca no mundo como parlamentar eu vou lutar contra isso e não tem medo e não cabeça de política é para outras coisas além de arrumar voto é para pensar em solução para os problemas embora esse país esteja à beira da insolubilidade e da insolvença por irresponsabilidade de pessoas que só pensam em eleição e voto que é o que tem nos políticos brasileiros e que não tem estadista não tem homem de espírito público cada um pensa em si cada um só quer resolver os seus problemas e o egoísmo na sociedade como um todo leva um país rico poderoso importante de um povo ordeiro pacífico que boa o caos a ser o país da safadeza onde as obras públicas são conduzidas por corrupção e isso o problema não é nem o dinheiro roubado é que as obras públicas conduzidas pela corrupção o resultado delas são de baixa eficiência não produzem riqueza não ajudam os produtores de riqueza que são saqueados a ter condições ou mudamos o Brasil ou a panela de pressão vai explodir muito obrigado deputado Felipe a ti justificativa de voto deputado Ivaí Nogueira eu queria comentar aqui o padre Amaury Pachão que veio lá de Congonhas está lá na querida Uberlândia hoje está lá em Betim seja bem vindo aqui padre olha eu queria só discordar aqui do nosso grande deputado Felipe a tiê e olha Felipe pelo que eu sei pelo que eu te conheço você vai ser a nossa grande esperança de empunhar essa bandeira da reforma tributária eu acho que o Brasil não aguenta mais quando nós estamos vendo aqui esses remendos para dar aí esses projetos nós aprovamos agora a luta lá na divisa de Minas e São Paulo lá com Goiás com o Espírito Santo a guerra fiscal vivida hoje que coloca o Estado numa situação de grande dificuldade nós temos que acabar com a guerra fiscal e eu só quero fazer um parênteses né na questão da pauta não é o Zé Afonso eu acho que são todos que passaram por lá que adotam a questão da pauta certo ou errado né eu acho que nós temos que discutir eu sou a favor da transparência mas essa questão ela vem sendo adotada por vários governos que antecederam a este inclusive olha na verdade já teve uma ampla discussão aqui também na época da cerveja é o que você falou vai lá na refinaria já antecipa lá o recolhimento e depois vai dentro da pauta para buscar esse acréscimo aí então eu não tenho dúvida Felipe suas colocações são várias mas eu queria dizer que não é só o atual secretário da fazenda não essa é uma questão que vem sendo debatida nessa casa ao longo dos anos que passou e continua passando por vários governos né o general dozele devia fazer pior porque era um pior secretário que o Zé Afonso eu não quero entrar no mérito aí da questão de um ou de outro porque eu vivo política há 25 anos eu quero te falar o seguinte não foi no governo Pimentel eu acho que foram todos os governos que nos antecederam né eu acho que fizeram a mesma prática da questão da pauta eu acho que só não podemos ser injustos só debitar nas costas do Zé Afonso uma coisa que veio acontecer ao longo dos anos eu acho que só tem uma saída mudar buscar a reforma tributária né e só lá atrás para te falar o PMDB não está fazendo nenhum boicote ao PT não pelo contrário nós estamos aqui como parceiro até porque nós viemos aqui de uma grande união e dessa união o PMDB fez parte com vários nomes compondo o governo se o governo vai bem o PMDB está lá se o governo também não está num bom momento devido a crise financeira devido a várias coisas eu acho que só não podemos fugir da responsabilidade e pular do barco de apoio ao governador Fernando Pimentel pelo contrário a bancada tem dado todo apoio necessário e a gente quer deixar aqui de público né eu não sou líder da bancada mas quero falar que nós temos procurado fazer justiça até por uma questão que assumimos lá atrás com secretários que fazem parte eu acho se vai mal estamos juntos se vai bem também estamos juntos né e a nossa obrigação é levar até o final do governo aqui seja momento turbulência seja momento também de tirar os louros quero falar que a bancada independente de qual seja o futuro do partido que eu não estou aqui definindo não posso falar em nome do partido mas na questão aqui da assembleia a bancada do PMDB está firme e forte buscando dar o apoio necessário ao governador Fernando Pimentel e aos projetos que estão aqui em discussão muito obrigado deputado Ivair Nogueira passamos agora a terceira fase da ordem do dia compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento número 12.104 barra 2018 de autoria do deputado Tiago Ulisses que é excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a reunião com a presença dos senhores Elviso Miranda Magalhães Júnior secretário de estado do planejamento e gestão e José Afonso Bicalho Beltrão da Silva secretário de estado da fazenda para cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal no que se refere a demonstração e avaliação por parte do poder executivo do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o estado referente ao primeiro quadrimestre de 2018 em votação requerimento os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado essa presidência indaga os nobres parlamentares se há mais alguma matéria a ser apresentada não havendo nenhuma matéria a mais cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária determina e aí